Esse é o terror da norte, zero um da putaria, porra Ai, caralho, só é braba, tá ligado? É braba mesmo Ai, escuta aqui, escuta aqui Abre bem os ouvidos, faz o que você quiser com essas capelas aí, tá ligado? Ela chegou na minha treta, começou tirando a roupa Ai, que coisa louca, ai, que coisa louca Ela chegou na minha treta, começou tirando a roupa Ai, que coisa louca, ai, que coisa louca Ai, que coisa louca, ai, que coisa louca Eu conheci ela no pagode, fiquei lá, curti dançar Faz isso daqui pra mim, bota a buceta pra sambar Faz isso daqui pra mim, bota a buceta pra sambar Faz isso daqui pra mim, bota a buceta pra sambar Conheci ela no pagode, fiquei lá, curti dançar Então faz isso daqui pra mim, bota a buceta pra sambar Faz isso daqui pra mim, bota a buceta pra sambar Vai, bota a boca no meu cinto, no escurinho da favela Hoje que tu vai sentir a pressão da minha fivela Hoje que tu vai sentir a pressão da minha fivela Ai, que coisa louca, ai, que coisa louca Ai, que coisa louca, ai, que coisa louca Ah, moleque é brabo mesmo, moleque é brabo Amassa, Neval, solta o couro Corinho, corinho pra ela, porra Tá sabendo, né, mulher, tá Nunca mais vai esquecer esse nome, tá ligado MC Quintin, tá ligado Moleque é brabo mesmo, tá fazendo um barulho imenso na cidade Que coisa louca, ai, que coisa louca